Música Esses moços, pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não amava, não passava Aquilo que eu já passei Por meus olhos, por meus sonhos Por meu sangue, tudo enfim É que eu peço a esses moços Que acreditem em mim Se eles julgam que há um lindo futuro Só o amor nessa vida conduz Saibam que deixam o céu por ser escuro E falam ao inferno a procura de luz Eu também tive nos meus belos dias Essa mania que muito me custou Pois são as mágoas que eu trago hoje em dia E essas rugas que o amor me deixou Esses moços, pode cantar Podem cantar Podem cantar Podem cantar Para que se soubessem o que eu sei Não amavam, não passavam Aquilo que eu já passei Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim É que eu peço a esses moços que acreditem em mim Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nessa vida conduz Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz Eu também tive nos meus belos dias essa mania que muito me gostou Pois são as mágoas que eu trago hoje em dia e essas fugas que o amor me deixou Esses moços, pobres moços, mas se soubessem o que eu sei Não amar vão, não passar vão Aquilo que eu já passei por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim É que eu peço a esses moços que acreditem em mim Esses moços Esses moços Esses moços Obrigado.